Nós queremos servir a uma cobra! O Brasil não é a república da cobra! Nós somos muitos velhos! Nós somos muitos brinquedos! Muitas rústias! Muitas xaraínas! Nós somos muitos velhos! Muitos daniês! Ele derrubou o alvo! Levantou o sinês! Nós não podemos deixar esta cobra continuar dominando as nossas mentes, as almas dos nossos jovens. Porque os professores de verdade querem mentes e almas livres! E saem do dinheiro! E saem do dinheiro! Por meio do dinheiro! Por meio de ameaças! Por meio de perseguições! Por meio de processos montados! E eu sei do que eu estou falando porque estou defendendo muito o perseguido político! Eles querem nos deixar cativos! Mas nós não vamos abaixar a cabeça! e saem do dinheiro! Porque eu quero que vocês... Eu que o meu pai me diz! Obrigado, meu pai! Janaína! Deus não dá asa para a cobra! E aí eu digo para ele! Mas pai, às vezes a conta é que a asa, mas quando isso acontece, Deus conta uma legião para cortar a nossa cobra. Nós queremos libertar o nosso país do cativeiro de altas e mentes, não vamos abaixar a cabeça para essa gente que se acostumou com um discurso único, atacou a república na toda.